Mundial de Fórmula 1, o tricampeonato já é de Nelson Piquet. Neste domingo vamos acompanhar a penúltima prova da temporada 87. Grande prêmio do Japão, ao vivo, direto do autódromo de Suzuka. Neste domingo, três da madrugada. Ofrecimento produtos da Vene, natureza pura. De um jeito ou de outro, todo mundo usa. Neste café, bons momentos pedem um bom café. Nacional Panasonic, tecnologia em evolução. E do seu posto ESO na Fórmula 1 com você.